Oi amores, tudo bem? Eu benzinho, espero que sim, espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim aqui mais simples, né, com um look mais dia, uma coisa mais... Tô em casa e é o que a gente tem que fazer, ficar em casa. E hoje nós vamos conversar sobre um kit da Natura Brasil, pela Cintia Multimarcas, linda do meu coração. Ela mandou um kit aqui que foi lançamento no ciclo 6, tá bom? E eu vou estar abrindo com vocês, porque eu ainda não abri, como sempre, né? Eu sempre morrendo do coração, por causa de quem? Por causa de vocês. Então vamos abrir juntas esse kit maravilhoso aqui, ó, de lixia e flor de cassis, ó. A dona Cintia maravilhosa me mandou um creme para o corpo, mandou também um saborete, ó. E mandou um creme de mão, tá? Tem vídeo de recebidos da Natura aqui no canal, tá bem pertinho, tá nessa playlist mesmo da Natura. Se vocês quiserem ver, tá aqui pertinho. Bom, vamos abrir, né? Gosta da Natura? Já começa deixando o like, então. Porque você vai esquecer o seu like, o meu ou o nosso, tá? Nosso like do amor. Já deixa o like e se inscreve aqui no canal. Eu vou começar abrindo o saborete. Tô me descabelada aí pra vocês. Meu Deus, é uma luta minha franja hoje. Vou começar abrindo o sabonete. Gente, eu amo sabonetes, amo. Então vou abrir aqui, ó, com carinho, com cuidado, viu, Cintia Maria? Vão lá na loja da Cintia, gente. Muita coisa boa, cara. Sério, não é caô, não. É real. Muita promoção, tops. Tops pra você que gosta da Natura. Tem coisa da Natura que a gente não consegue largar. A Natura é meio viciante. Ó, abri aqui. Olha, o cheiro já tá aqui. Daqui eu tô sentindo o cheiro desse negócio. Meu Deus, que delícia, Cintia! Nossa, gente, que cheiroso. É uma marca aqui, tamanho normal, ó, de 90 gramas. Muito cheirosinho. Eu amo esse... O bom do sabonete de Natura, gente, é que você toma banho. O cheiro do sabonete fica na sua pele. Fica em você. Parece bem perfumes. Tão bom que é. Muito cheiroso. Ai, eu amei. Eu amo sabonete, essas coisas. Eu amo. Agora eu vou abrir com vocês o creme de corpo. Olha. Tem 100ml, tá? Creme para o corpo. Nutre com prebiótico, mantelha de cacau e óleo de linhaça, tá? Lixia e flor de cassis. Flor de cassis. Casa. Ai, que bonitinha essa embalagem, gente. Olha que diferente. Ai, eu vou passar em mim. Vamos passar? Nossa, que cheiroso. Que delícia, Cíntia. Ó, eu não sei se essa linha tem no ciclo novo, tá? Mas, com certeza, tem na lojinha da Cíntia, tá? O link tá aqui embaixo. Deixa eu passar esse conselho. Ele é um creme fininho, ó. Tá vendo? Ele não é um creme super grosso, que eu gosto. Eu prefiro os cremes fininhos. Ai, que delícia, amiga. Que delícia esse creme. Nossa, que cheiroso. Gente, é muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. Um cheirinho docinho, sabe? Gostoso. Caiu a caixa. Nossa, Cíntia é uma delícia. Muito cheiroso. Fininho, ó. Já absorveu. Absorve rápido. Ai, os cremes da Natura é muito top, né, gente? Olha. Não dá. Vou passar agora o nosso creme de mão. O de corpo eu amei. Fora que essa embalagem rosa. Imagina isso daqui na penteadeira, gente. Fica muito fofo, né? Tudo! Vou abrir agora o creme de mão, amiga. Tá aqui. Vem com 50ml, tá? O creme de mão, ó. Que eu também sou viciada, né? Você sabe que eu sou viciada em cremes de mão. Bonitinho também, olha. Ai, eu pensou que fofo. Fazer um kit. Kitzinho. Olha. Os dois juntos, gente. Que bonitinho. Colocar assim na penteadeira. Fica muito fofo. Tudo eu penso na caixa do coração. Ô, Senhor, me liberta. Bom, vamos passar o creme de mão. Que eu amo os cremes de mão da Natura. São mais consistentes, ó. Tá vendo? Ai, que cheiroso. É o mesmo cheiro mesmo. Todos com o mesmo cheirinho. Ai, que delícia. Que delícia. Que delícia. Muito gostoso, Cintia. Meu Deus. Eu amo essas coisas. Brasil. Que coisa boa. Ai, que cheiroso. Maravilhoso. Maravilhoso. Creme para as mãos. Mesma coisa. Vem falando a mesma coisa, né? Mas tudo da mesma linha. E todos deliciosos. Por que tal sabonete? Todos deliciosos, Cintia. Eu amei, amiga. Que delícia essa linha. Gente, sério. Vocês que são viciadas, como eu, em produtos escorporais. Porque eu sou a louca dos produtos escorporais. Vocês vão amar isso daqui. Sério. Vão amar. Tem gente que não fica sem, né? O sabonete é um vício pra vida, né? E o creme de mão também. Mas quem gosta de kit, olha só. Maravilhoso, cara. Eu não achei no ciclo novo. Tá? Pode ser que eu não tenha procurado direito. Porque o ciclo que tá valendo é esse daqui, ó. Que tem a capa já no dia dos namorados, tá? É o ciclo que já tá valendo aí. E eu não achei aqui ele. Não achei. Deixa eu procurar de novo com vocês, né? Vai que eu que não vi direito. É, ó. Não achei. Mas com certeza tem na loja da Cintia, tá? O link tá aqui embaixo. O link tá aqui embaixo, amigos. Você gostou do vídeo? Um vídeo rápido, né? Só mostrando aí esse lançamento maravilhoso. E falando que se você gosta, se você é viciada como eu, tem na loja da Cintia também, tá bom? E mostrando pra vocês que é mais um produto top. Mais um produto muito bom ainda na Natura Brasil, tá? Deixe o like aí se você gostou. Muitos, muitos, muitos likes. Esse kit maravilhoso. Ah, gente. Só lembrando que esse kit é indicado para todos os tipos de pele, tá? Todos os tipos de pele pode usar esses creme aqui na Natura, tá bom? Se inscreve no canal aqui, meu amorzinho. Pra gente se encontrar mais vezes, tá? Temos mais vídeos. Amanhã ainda tem vídeo no canal. Domingo também tem vídeo no canal. Então fica aqui com a gente, tá? Um beijo nesse coração. Lente, cheiroso, maravilhoso da vida inteira. Que eu amo esse coração fofo. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Temos aqui combinado, tá? Aqui no mesmo horário, no mesmo canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.